Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 Minutos. São os textos escritos por mim, publicados no blog e transformados em vídeo. E na reflexão de hoje, no Ponto de Vista em 5 Minutos de hoje, eu gostaria de falar com vocês, então, sobre um texto que eu escrevi chamado Cobranças. São muitas as situações nas quais as pessoas começam a fazer cobranças para seus parceiros e acabam não percebendo tantas outras situações. Ficam apenas e tão somente focados na cobrança, naquilo que se cobra e não percebem tantas outras situações. É natural, em qualquer relacionamento amoroso, uma mudança de atitudes. E a gente não está... as mudanças nos assustam, não é verdade? Mas é natural, em qualquer relacionamento amoroso, uma mudança de atitudes. Conforme a confiança e a convivência vão se estabelecendo, é óbvio que as atitudes também começam a ser indiferentes. São atitudes agora embasadas na confiança, a convivência que foi se estabelecendo. Por exemplo, a pessoa começa a conhecer a rotina e o dia-a-dia da outra pessoa. Então, não há mais aquela necessidade de fazer um relatório de cada movimento feito durante o dia. Seja através de SMS, WhatsApp, Facebook, etc. Tem tantas formas de comunicação. Vou usar, então, como exemplo, o SMS. No início de qualquer relacionamento amoroso, é natural milhões de SMS por dia. Justamente porque você quer transmitir interesse e confiança para a pessoa que você está conhecendo. Lembrando que você... não é todo início de relacionamento, a gente... é a fase de conhecimento. Então, é natural que a gente empreenda um esforço maior para que o conhecimento aconteça. Depois, com o passar do tempo e o consequente estabelecimento da confiança, é natural que isso, por exemplo, diminua esse número de SMS trocados durante o dia. Contudo, há pessoas que, erroneamente, associam essa diminuição com falta de interesse, ou como se o sentimento estivesse diminuindo, ou ainda com descaso. E aí começam as cobranças. Cobranças e mais cobranças. É claro, veja bem, aqui, o canal ponto de vista nunca se propõe a ser absoluto, mas sobre um aspecto, ou você sabe que cada situação precisa ser analisada dentro do seu contexto. É óbvio que existem casos em que uma diminuição no ritmo de SMS, no ritmo de envio de SMS, pode representar o descaso, pode representar o desinteresse. Sim, sim. Mas aqui, o que eu quero refletir aqui com a diminuição do SMS é que, na verdade, ganhou-se qualidade a relação. Então, você que vai ter que analisar, será que a diminuição de SMS por dia foi um processo natural, porque agora nós temos mais confiança, a gente não tem aquela necessidade de estar se falando toda hora, todo instante, todo momento, porque a gente já foi conquistando o nosso espaço, ou, na verdade, porque, na verdade, ou seja, diminuiu a quantidade de SMS, mas a relação ganhou qualidade. É isso que eu digo que tem que ser analisado. Agora, tem outros casos que o SMS diminuiu, diminuíram as quantidades, diminuíram o número de SMS enviados durante o dia, e a relação perdeu qualidade, aí é que se tem que chegar, então, numa análise do que, de fato, está acontecendo. E tem mais, viu? Muitas vezes, a própria pessoa que cobra, que fica com as cobranças, que faz um monte de cobranças em cima da outra pessoa, não percebe que ela mesma também deixou de enviar os tais SMS que ela tanto está cobrando. Ela se fecha em cobranças e não se dá conta que a relação deu um salto qualitativo, e que os diálogos, por exemplo, têm muito mais profundidade que antes. O conhecimento mútuo tornou-se muito mais presente de um simples olhar. Então, através de um simples olhar, você já consegue identificar o que está acontecendo. O conhecimento, através de um simples sorriso. Ou um simples SMS mal respondido, você já sabe que tem alguma coisa errada. Então, a relação ganhou qualidade, ela ganhou profundidade. Você já consegue saber, de fato, o que está acontecendo através de gestos, através da análise do que está por detrás, do que está nas entrelinhas. Então, isso deve ser levado em conta, não o número de SMS. Aqui, quando eu digo número, são aquelas pessoas que se prendem realmente na quantidade, e não percebem que, na verdade, quantas e quantas vezes, uma quantidade imensa de SMS não significa qualidade na relação. De repente, tem pessoas que trocam SMS ao acordar e a hora que vão dormir, mas a relação tem uma qualidade absurda, uma qualidade fenomenal. Agora, tem gente que troca SMS todos os instantes do dia, e a relação não tem qualidade alguma. Às vezes, uma pessoa fica tão focada em cobrar a outra sobre o porquê não mandou um SMS antes, que nem percebe o conteúdo descrito no SMS de resposta. E, assim, não percebe uma situação angustiante que o seu parceiro poderia estar passando. Então, a pessoa fica tão focada na cobrança, que ela não consegue nem analisar o conteúdo do SMS, esse conteúdo poderia transmitir, na verdade, uma situação angustiante pela qual o parceiro está passando, a parceira está passando, o namorado está passando, a namorada está passando, porque eu estou tão focado em cobrar, por que você não mandou um SMS antes, só foi mandar agora, uma mensagem assim e tal, e você não percebe que tem uma situação angustiante ali naquele SMS que você acabou de ler. E aí, a pessoa que cobra começa a dizer que está cansada disso, estou cansada de cobrar, eu estou cansada dessas situações, está cansada de cobrar como se estivesse me indigando a atenção, toda hora tem que ficar pedindo para você me mandar um SMS, quando, na verdade, é ela que está desatenta ao que anda acontecendo e o quanto cresceram juntos. Ela não está sabendo analisar a qualidade da relação, então ela está desatenta a esse aspecto. Ela está tão preocupada com a quantidade, ou por que o SMS não veio na hora que ela queria, da forma que ela queria, onde ela obtém aquele controle, não, porque todos os dias, nesse tal horário, você me manda, por que até agora não me mandou? E ela fica desatenta a alguns aspectos fundamentais da relação. Por sua vez, a pessoa que recebeu as cobranças, começa a ficar desorientada, pois ela, de fato, acreditava que a relação estivesse bem. Puxa vida, eu achava que a relação estava boa. Porém, ao ouvir que a outra pessoa, a que cobra, ao ouvir que ela está cansada, essa pessoa que acabou de ser cobrada e que achava que a relação estava bem, começa a se sentir mal, como se estivesse causando algo ruim para quem, na verdade, só se quer bem. E aí, vira uma bola de neve. Vocês estão percebendo como vai virando uma bola de neve de situações que, na realidade, eram simples e poderiam ser muito bem dissolvidas com uma postura madura de ambos. Novamente, o diálogo é a melhor alternativa. Porém, se ambos sentem-se ofendidos, quem cobra acredita que não está sendo amado suficientemente. E quem é cobrado acredita que está sendo injustiçado. Olha o ciclo vicioso no qual se entra. Quem cobra acredita que não está sendo amado suficientemente. E quem é cobrado acredita que está sendo injustiçado. Puxa vida, está me cobrando uma coisa, não percebe que a nossa relação tem tanta qualidade. Aí, quando entra-se nesse ciclo, um acha que não está sendo amado o suficiente, o outro acha que está sendo injustiçado. Quando se entra neste ciclo, ambos assumem a atitude defensiva. E, portanto, a relação pode ficar prejudicada, pois, se ambos estão na defensiva, é porque, antes, se sentiram atacados. Eu só fico na defensiva quando eu me sinto atacado. Sendo assim, ambos ficam esperando que o outro tome a iniciativa. Quando os dois esperam a iniciativa, ninguém toma. Resumindo, ambos perdem. Pense nisso. Forte abraço.